É um almoço na Fazenda Santa Maria para lançamento da campanha de vendas do residencial Fazenda Santa Maria. José Roberto Pereira Alvim, proprietário da Construtora Pereira Alvim, que está com esse lançamento hoje do residencial Fazenda Santa Maria. Vale a pena vir conhecer. É um empreendimento que nós estamos aqui há oito anos idealizando. São 600 lotes de 1.500 metros. São 157 lotes cada loteamento fechado. Ele foi dividido em 150 lotes cada condomínio, cada loteamento. Cada um com a sua guarita e a sua segurança particular. Fazenda tem 100 alqueires. Fazenda hoje preservada, como vocês podem ver aqui. As casas de colônia, a máquina de café, a gente tem as nascentes, as bairras. A gente está criando aqui uma infraestrutura para que as pessoas possam morar num loteamento fechado com toda a segurança e a sensação de estar numa fazenda. Essa é a ideia que a gente está tentando passar e com certeza a gente vai conseguir. O que é muito legal, é muito gostoso, vale a pena conhecer isso. É uma fazenda dos tempos áureos do café. Tanto que você vê Santa Maria Cafeira, um pé de café aqui. E olha, eu tenho uma recordação muito boa aqui dessa fazenda. E você conservou, você restaurou, sabe? Inclusive você fez uma casa ali, que é a sua casa de... Onde você morava, uma réplica da sua casa de... É uma casa que eu nasci. É uma réplica de uma casa de madeira que eu nasci, que não existe mais. A gente tentou trazer essa réplica para aqui, para Santa Maria, que faz parte. Tem a cara do lugar e a gente conserva, busca um pouco do nosso passado aqui. E você nasceu onde? Santa Cruz do Rio Pardo. E estande de vendas é aqui ou quem que está vendendo? Liga para quem? A partir de hoje, a gente está com o plantão aqui na fazenda e o plantão na Pereira Alvim. No escritório da Pereira Alvim, na João Fiuza 2777. O telefone lá. 3515-5151. E hoje é um almoço. Você fez um almoço para arquitetos, convidados, imprensa? É, a gente teve a ideia de trazer hoje a imprensa e arquitetos, decoradores, pessoas ligadas a isso. Porque quando a gente está aqui beneficiando a fazenda, que eu falo, pegando, dividindo a fazenda em lotes, para quem vê pessoas vão construir casas. E quem vai projetar isso? O arquiteto, o engenheiro, o decorador que vai trabalhar nisso. Então, mostrar isso para as pessoas, que são as pessoas que daqui para frente vão dar cara para essa situação, dar cara para a casa, do jeito que a gente imaginou. São lotes grandes para terem casas grandes. Então, o arquiteto aqui vai poder, como se fala, viajar bastante. Essa é a ideia de trazer eles aqui. É uma coisa que a gente não tem feito. É essa aproximação do pessoal, dessas pessoas que lidam com isso, de alto padrão, fazem casa em condomínio, que a gente possa se aproximar e dividir isso com eles. Porque a gente é feito de sequência de um do outro. Você vê que nós estamos chegando na sua fazenda. Você morava na fazenda, agora a gente está trazendo as pessoas também para morar na fazenda, para ir com todo o conforto de uma cidade. Toda a infraestrutura que a cidade pode oferecer, nós estamos tentando trazer aqui para a fazenda Santa Maria. O nosso promotor, da cidade de Cravinhos, da cidade que eu moro, né? Doutor Vanderlei Trindade, o que o senhor achou do empreendimento? Fantástico, né? Porque esse empreendimento, ele preserva a natureza, né? Houve uma recuperação também de áreas degradadas, que antes do empreendimento, já existia essa degradação. Então, é um empreendimento fantástico. Então, ou seja, o empreendimento é um exemplo de recuperação do meio ambiente e de preservação da cultura.